Fala galera, meu nome é Eduardo, da Invencível. Eu quero lançar uma palavra abençoada na sua vida, essa noite, uma palavra que vai edificar o seu lar, a sua casa, que está lá em Salmos 23, versos 1 até o 3, que diz assim, O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz reposar em baixo verdejantes. Leva-me para junto as águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Primeiramente, esse versículo é maravilhoso, onde você vê também nos carros, as pessoas colocam, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas também sofocam, nada me faltará. Mas a pessoa que ela declara, o Senhor é meu pastor, ela está dizendo que tem um Deus, que tem um pastor. E qual é o papel do pastor? De cuidar de ovelhas. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu trabalhei num sítio cuidando de ovelhas. Então eu era o pastor das ovelhas. Então, onde eu guiava as ovelhas, tinha buraco. E eu guiava ela para o quê? Para ela não cair no buraco. E o papel do pastor é cuidar das ovelhas. Mas só que ela tem que obedecer a quem? Ao pastor, que era eu. Mas a minha pergunta é, quem é o seu pastor? É Deus? Então você vai deixar Ele cuidar de você. Muitas das vezes você diz, você declara, que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Mas quando falta na sua vida? Quando falta? Ele não é mais o seu pastor? Ele é, mas você tem que obedecer. Uma ovelha tem que obedecer o seu pastor. Se o pastor tirar você para o lado direito, você tem que ir para o lado direito. Se botar você para o lado esquerdo, você tem que ir para o lado esquerdo. Porque Ele sabe o caminho que Ele vai te guiar. Esse é o papel de um pastor. E Ele faz reposar e parte com o verdejante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele sabe o além. O que vem pela frente, Ele sabe que tem fartura para você. Então Ele faz você reposar. Então você vai ficar tranquilo. Você vai ficar tranquilo. Porque Ele vai levar você e parte com o verdejante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você ande no vale da sua, na morte, Ele diz. Não temerei mal, mas eu estou contigo. Deus está contigo, irmão. Mas uma coisa. Você tem que obedecer a Deus. Porque a pastora declarar que o Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. Mas nós queremos não obedecer ao pastor. As coisas vão faltar nas nossas vidas. Mas você vai ter que deixar Deus mexer. Deus cuidar de você. Deus ajeitar a sua vida. Muitas das vezes você diz que o Senhor é seu pastor. Mas quando Ele mexe na sua vida financeira, na sua vida emocional, Ele não é mais seu pastor. Você não deixa Ele cuidar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas não vão faltar na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, as coisas começam a cooperar nas nossas vidas. Porque Ele é o seu pastor. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra dEle. Ele quer te guiar e parte o verdejante. E Ele faz você repousar em águas tranquilas. Quando você muitas vezes está agitado. Porque não está chegando água. Você orou a Deus. Você pede a Deus. Mas algo está chegando na sua vida. Mas alguma coisa? Ele faz você repousar em águas tranquilas. Porque você está agitado, irmão. Você vai ficar tranquilo. Quando você obedecer o pastor. Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra é para você. Obedeça. As coisas não vão faltar na sua vida. Quando você existe um Deus na sua vida. E você obedecer. Amém? Essa é a palavra para você. Se inscreva no canal da Invencidas. Um canal maravilhoso. Ative lá o sininho. Se você quiser compartilhar com alguém essa palavra. Compartilhe. Tem pessoas que precisam dessa palavra. Então eu conto com você. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus. Tchau.